Olha o rato ratão! O rato ratão! Oi, rato ratão! Olha, gente, o narigão dele! Vamos ver o rato ratão de perto? Vamos ver o rato ratão? Vamos! Olha lá, o rato ratão tá lá em cima! Ele tá mexendo! Gente, eu vou comprar uma coisa pra chegar perto do rato ratão, tá bom? Tá bom! Ó, gente, eu vou comprar uma coisa que custa mil Robux pra chegar perto do rato ratão, tá bom? Olha o que eu comprei, gente, eu vou chegar lá perto do rato ratão, fica olhando! Rato Ratão, lá vou eu. Lá vou eu, Rato Ratão. Amandinha, ficou preso em você, Amandinha. Não, Amandinha, eu não queria prender em você, não. Eu queria prender no Rato Ratão, Amandinha. Cadê o Rato Ratão? Ali, Amandinha, o Rato Ratão. Ali na frente. Ali, ele é estudante. Vamos chegar lá perto do Rato Ratão, Rato Ratão? Vamos. O certo é esse. Vem pra cá. Aqui. Ah, lá o Rato Ratão, gente. O Rato Ratudo. O Rato Ratudo. O Rato Ratudo. Vocês estão vendo o Rato Ratudo? O Rato Ratudo? É o Rato Ratóide. Não, Ratoide não, né? É o Rato Ratudo. É o Rato Ratóide. Gente, será que eu vou voando perto dele? Perto dele? Sim. É o pertinho dele. Eu entendi do ouvido dele. Eu entendi do ouvido dele. Oi, do ouvido. Rato Ratudo, lá vou eu. Não vai lá, não. Ele gosta de ficar bravo. Não vai, não. Ele gosta de mim, Sofê. Ele é meu amigo. No ouvido dele. Ai, Sofía. Ah, eu não gosto. Olha que caiu. Gente, eu vou ver ele de perto, tá bom? Eu vou chegar bem de perto. Tá bom. Vem todo mundo chegar perto dele. Vem todo mundo comigo. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pular na mão dele. Pé um pouquinho, Badi. Pé um pouquinho. Olha, ele tá procurando alguém. Ele tá cheirando a gente, né? É. Ele tá cheirando, né? Mandinha. Ele é todo... Vai pular na mão dele, Mandinha. Vai pular na mão dele, vai. Eu vou pular. Pular. Mandinha, não conseguiu, não? Conseguiu, não? Não, ele não me segurou. Segurou, não? Rato, ratão, por que você não segurou o mantinho? Olha o sapato dele furado. O sapato dele tá furado. É verdade. Ó, Nati. Nati, você tem uma tromba de elefante, né, Nati? Sim. Nati, tenta usar essa tromba de elefante que dá o cheiro pra poder dar um cheiro no rato, ratão, que cheira também, que cheira. Cheiro? É, faz... Cheiro o pé dele. É o sapato dele. Não cheira o pé dele? Não, Nadine. Ah. Ó, gente, eu vou mostrar o Lucas pra ele. Será que ele quer ver o Lucas? Mostra. Mostra. Aqui, ó, o Lucas, eu vou mostrar pra ele. Rato, ratudo, você gosta do Lucas? Pum! Pum! Ele caiu! O gente tá de língu. Desculpa, rato, ratudo. Agora não tem mais. Desculpa. Ele vai ficar braçadinho. Ah, não. Eu não queria ter pego o rato, ratudo, gente. E agora? Cadê ele? Ele sumiu pra sempre? Sim, pra sempre. Nunca mais. Ah, não, gente. Eu quero ver o rato, ratudo de novo. Olha lá ele. Olha lá ele. Cadê? Ele não foi embora, não. Ele tá ali ainda. Vamos lá, gente. Vamos! Ainda não tá tudo perdido, não. O rato, ratudo tá aqui. Gente, será que eu consigo usar o Lucas? Ele fugiu do Lucas. Será que eu consigo usar o Lucas naquele rato gigante? Acho que sim! Vamos chegar perto dele, daquele rato gigante, pra gente usar o Lucas? Usar o Lucas? Vamos! Vamos lá, né? Venha! Vamos pulando no quadrado, na pizza e no quadro. Aqui é a tábua e eu vou pular. A Nath tá na pizza tentando escapar. Pé pra eu! Pé pra eu! Não, Nath, não é tão, não. Pé pra eu! Pé pra eu! Pé pra eu! Pé pra eu! Pé! Ah, não! Sofia, você tá querendo fazer corrida, Sofia? Corrida, é? Eu tô! É corrida, Sofia? É corrida! Se você quer fazer corrida, agora eu apelei! Ah, não! Não! Eu não vou usar mais a nuvem, tá bom? Não vou não, tá bom? Tá bom! Nenhuma vez! Eu não vou usar a nuvem pra ganhar. Eu sou muito bom e não preciso trapacear. Eu não peguei o checkpoint outra vez. Eu também não! Mas mesmo assim, eu vou ganhar de uma vez. Eu vou ganhar de primeira, gente. Eu não vou mais perder hoje. Fica só isso. Dovido! Eu vou chegar perto do rato matuto. Nossa, vocês estão na cara dele agora. Vocês já estão na cara dele, gente? Na cara dele? Sim! Ele tá bem aqui pertinho. Ele tá perto de vocês, a cara dele? Tá perto de vocês, a cara dele? Sim! Eu também tô aí na cara dele, tá bom, gente? Na cara dele, tá bom? Tá bom! Rato ratudo! Olha a cara! Ele tá comendo biscoito! Olha! Biscoito! Olha a mãozinha dele. Aqui, panique. Parece um zumbi. Carinho, olha o carinho. Carinho nele? Carinho, aqui. No dedinho dele. Vai lá, mandinha. Carinho. Tá bom! Ele não segurou também, não? Segura, não? Não! Vamos ver se a gente chega pertinho dele e o coração dele amolece? Oi! Oi, rato matuta! Oi! Oi! Nat, dá mais um pulinho ali no dentinho dele. Vai no dentinho, vai! Tá bom! Eu não quero chegar perto do rato, não! Ah! O que aconteceu, Nati? Eu tô na boca dele! Tinha da boca! Tinha da boca, Nati! Vamos ajudar o Lucas! Olha, a pessoa usa o Lucas! A mandinha, vem cá, vem cá, mandinha. Vem cá, mandinha. Ai! Encosta no narizinho dele, mandinha. Só encosta. Não pula não, só encosta o narizinho. Ai! Mais na frente, mandinha, mais na frente, vai. Olha, tem como encostar. Ai, encostei! Olha! Mandinha, vamos, encosta de novo. Ah, tá passando a mão no narizinho dele. Aqui, ó, no narizinho dele. Ele vai engolir você! Ó, gente, eu vou usar o Lucas, tá bom? O Lucas, tá bom? Tá, não! Deixa eu tomar uma distância de segurança pra usar o Lucas, né? O Lucas, né? É! Matuta! Lucas, tchau! Não funcionou! Deixa eu tentar usar o Lucas na mão-mão dele, na mão-mão. Será que o Lucas na mão-mão dele, na mão-mão funciona? Funciona? Tô esperando o Lucas voltar. Volta, Lucas! Voltou, Lucas! Vamos ver o Lucas na mão-mão. Não funciona! Peraí que eu vou tentar usar o Lucas mais perto ainda, porque eu tava muito longe. Agora eu vou esperar o Lucas voltar e vou usar o Lucas mais perto, tá bom? Mais perto, tá bom? Tá bom! Vai, Lucas! Não gostei! Eu disse que esse rato era malvado. Agora eu vou pular no boco! Rato Matuta, lá vou eu! Olha aqui, gente! Eu tô segurando nele! Eu tô segurando nele! Olha lá, eu lacei ele! Olha! Eu lacei ele, viu? Será que eu consigo fazer um laça-laça na boca dele? Laça-laça na boca dele? Olha aqui, gente! Eu tô cheirando o nariz dele, olha lá! Eu tô cheirando o nariz dele! Me solta! Ah! Não gostei, não! Eu vou tentar agora fazer um pega-pega na mão dele. Será que tem como fazer um pega-pega na mão dele? Pega-pega na mão dele? Pega! Pega na mão! Não dá, não, gente! Não funciona! Gente, vamos lá tentar salvar a Nath? Vamos! Entra na bocão! Ué! Por que que não funcionou pra mim? Ah! Nem pra mim! Olha, gente! Tem como eu voar dentro dele! Ah! Não funcionou direito! Eu quero voar perto do nariz dele! Olha, gente! Eu tô dentro do rato! Eu tô passando dentro do rato, gente! Dentro do rato! Entro! Olha aqui, ó! Dentro do nariz! Vrum! Agora dentro do olho! Vrum! Eu vou entrar no ouvido! Vrum! Tchau, rato! Agora eu vou tentar entrar dentro da boca dele! Vem comigo entrar dentro da boca do rato! Vem! Aqui! Vem! Oi! Oi, Nath! Ah! Oi! Agora tá todo mundo dentro da boca do rato, né? Vamos embora! Muito rápido! A boca dentro do rato é super suja! E a gente tem que ir com cuidado! Bastante cuidado dado, tá bom? Caiu porque é difícil, né, Mãe Tinha? Sim, muito! Muito difícil! Mas é só a gente ir com cuidado dado que não perde! Eu tô quase acabando! É difícil mesmo! Não, Sofia, é fácil! É muito difícil! É muito fácil! Eu tô presa! Não, Sofia, é muito fácil! Eu só vou mostrar que é fácil, Sofia! Vem, Amantinha! Vrum! Ah! Ah! É difícil! É difícil! Eu não consigo pular! Vem comigo! Vem comigo! Depois fala que é fácil! Ah! Amantinha, você conseguiu passar, Amantinha? Sim, consegui! Eu tô do tamanho, Amantinha! Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez! E escapamos! Agora é só a gente ir aqui devagarinho nos fios! Cuidado no choque! Cuidado pra não tomar o choque aqui! Aqui, assim! Aqui, assim! Olha os gatinhos! Olha! Não encosta no gatinho não, tá bom? Gatinho! E nós... Is... Cá! 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 Pã! Tá bom! Não, Amantinha, ainda não, Amantinha! Tem que fazer uma curva! Tem que fazer uma curva ainda, Amantinha! E nós... Is... Cá! 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 Vamos! Super! Tchau! 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 Tchau.